Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Maboblir e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, gente bonita, tamo aqui de volta com a nossa série de Minecraft Ultimato! Ah, meus amigos, vocês não entenderam errado, é isso mesmo que está diante dos olhos de todos vocês! Minecraft Ultimato dando rollback! Minecraft Ultimato saindo todos os dias nessa bodega de canal! Se você está curtindo essa frequência de vídeo, todos os dias, dois vídeos por dia, mano, sabe o que você tem que fazer? Já tem que largar aquele like brabo, mano, deixa o like, se inscreve, se você não for inscrito, me ajuda a chegar a 500 mil inscritos! Eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso ser possível! E sério, se você tiver como mandar esse vídeo pra um amigo seu, vai estar me ajudando demais! E também de tabela, você vai estar ajudando todo mundo do Minecraft Ultimato, toda essa galera, véi! Mas enfim, episódio passado, caso vocês tenham perdido, a gente conseguiu simplesmente, mano, a galinha dos ovos de ouro! Na verdade, a gente conseguiu ovos da galinha de ovos de ouro, né? Eu não spawnei ela ainda, porque eu quero deixar pra ter uma base certinho pra poder spawnar esse bichinho, véi! Mas, a gente ainda conseguiu outros itens deveras curiosos, como, por exemplo, esse Hupy Gin! Eu quero começar acelerando, ou melhor, cozinhando ele na minha fornalha, véi! Se eu não me engano, isso aqui vai servir pra me fazer uma espadinha! Aí, ó, perfeito, mano, Hupy Gin Ingot! O ideal seria eu já fazer a nossa Transmutation Table pra poder salvar esse minério, eu gostei bastante dele! E ele me parece ser bem forte, mano! Deixa eu ver aqui, eu tenho madeirinha? Tenho madeirinha! Deixa eu der bola! A gente vai fazer aqui, ó, Sticks! E vamos ver como é que eu quero te dar espada! Mano, se liga só, véi! Essa espada dá 11 de dano, véi! A espada de diamante padrão do Veneno dá 7! Ou seja, isso aqui tá quase o dobro, véi! Mas, pera aí, eu quero ainda ver se esse Hupy Gin ainda não tem alguma outra... Olha, dá pra fazer uma pachão! O problema é que eu não tenho item pra fazer essa pacha! Dá pra me fazer Hammer? Não dá, véi! Dá pra fazer a espadinha e uma picareta, sei lá! Eu vou fazer a espadinha, porque a espadinha me parece mais 10! Olha lá, top! Nú! E ela veio Graceful ainda! Caraca, essa espada veio braba, véi! Basicamente, ela dá 15% a mais de Dig Speed e Ataque Speed, véi! Caraca, ela veio muito braba, mano! Top! E essa espadinha aqui vai ser louca! Beleza, ainda sobrou um hub ingot pra gente poder guardar e salvar depois na nossa bancada! Eu já quero fazer também aqui um portalzão do Nether e um isqueirinho, véi! Ferro eu tenho aqui, só vai me faltar uma gravilha, mano! E aí, amor, você tem gravilha lá embaixo? Ali! Tem gravilha! Que isso? Que isso? Tá trocando tiro! Pera aqui! Que é minha quebrada, fi! Sai fora! Perdeu! Morri! Facilão, morri cedo na minha quebrada, tio! Cê tá doido! Vou pegar os os ossos só pra levar pra minha casa! Eita, pega! Outro! Carrega! Mano, olha isso, véi! Caraca, véi! Eu sou o pistoleiro do Ultimato! Aí, ó! Perfeito, mano! Conseguimos aqui, ó! Isqueirinho brabo tá na mão! Bora montar aquele portalzão do Nether! Improvisado mesmo, porque aqui é a nossa base improvisada! Pô, sabe como é, né, rapaziada? Improvisado! Eu vou me mudar! Confia! Eu montei o portal de lado ainda, cara! Eu sou a negação, velho! Aí, ó, meu garotinho! Beleza! Portalzão do Nether tá pronto! Lá vamos nós, meu garido! Casa provisória! Aí, ó! Casa provisória, mano! Provisória! Confirma! Ficou salvo? Beleza! Ficou salvo! Agora vamos to the Nether! Caraca, velho! Tem uma fortaleza do Nether! Ah, velho! Já grifaram a fortaleza, mano! Beleza, velho! Nosso objetivo aqui é simples, cara! Conseguir quatro glowstone! Só quatro! Quatro pozinhos de glowstone, hein! Caraca, velho! Já passaram por aqui? Hard! Mas o pior é que eu tô com medo desse portal do Nether me levar de volta lá pro Overworld! Que isso, hein? Que isso? O bicho com a metadeira da janela na mão? Que isso? Não! Nossa! O bicho explodiu, velho! Meu amigo! Calma aí! Eu quero testar o poder da minha espada! Vem, bichão! Vem, bichão! Nossa, o bichão é muito forte! Nossa, eu vou morrer pro bichão! Corre! Corre, velho! Deixa quieto, quer essa pinta! Acho que alguém até já morreu por aqui! Deixa quieto, deixa quieto! Tô legal, tô legal do bichão! Aquela glowstone lá tá mais perto, galera! Dá pra gente pegar ela de boa, mano! Tá, ok! Ali tem Glaze Powder, o problema é que tá muito perto dessa fortaleza do Nether! Tenho certeza que isso aqui vai dar ruim, mano! Mano, tem muito bichão lá, velho! Nosso objetivo é chegar até aquela glowstone sem morrer! Confia que vai dar bom, confia que vai dar bom! Barrinhas pretas, música épica! Aí, meu garoto, peguei 22 glowstone! Mano, eu preciso voltar pro meu portal! Mas tão camperando! Bora! Meu Deus, o bichão da metralhadora! Não, não, não! Sai, 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 sai! Sai, bicho! Sai! Meu Deus do céu, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou muito morrer! Eu tô muito morto! Eu tô muito morto! Apagaram o portal! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou muito morrer! Eu vou muito morrer! Eu vou muito morrer! Calma! Eles tão camperando contra mim! É, então, galera! O vídeo de hoje vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like! Meu Deus, eu tô com muito medo! Confia, clã! Vamos quietinho! Vamos quietinho que dá pra ir embora! Aí, aí! Vou, 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 vou! Conseguimos! Saímos com vida! Calma! Eu vou ter que ir pra esse portal aqui! Eu tô legal de portal do Nether! Eu tô legal de Nether! Deixa assim! Não quero ir pra lá, não! Tô da hora, velho! Tá da hora eu ver o World, mano! Tá da hora demais! Aí, ó! Perfeito, mano! É bem melhor assim! Bom, o que a gente precisa fazer agora é esquentar 4 cobblestone! Vamos pegar a nossa obsidian! E, mano, o objetivo aqui é simples, velho! Basicamente, a gente vai pegar um diamante, redstone, glowstone e vai criar a nossa própria Transmutation Table, que é uma bancada do mod do Project E e vai ser muito importante pra gente no episódio de hoje! Aqui, ó! Beleza! Esse é um mod que eu não tenho muito a vontade de utilizar muito na série, porque ele é um mod meio... Sei lá, velho! Eu não sei! Eu não consigo gostar muito desse mod! Mas, ao mesmo tempo, ele é um mod que é extremamente útil em alguns momentos! E, nesse caso, meu amigo, vocês vão ver como ele vai ser útil! Bom, primeiramente, a gente vai fazer aqui a nossa pedra filosofal, que é bem fácil de fazer. Um diamante, redstone, glowstone... Tá lá, velho! Pedra filosofal! E, com a pedra filosofal em mãos, a gente consegue fazer a Transmutation Table. Basicamente, a gente precisa colocar a pedra filosofal, 4 obsidians e as nossas 4 stone assadinhas, mano! E tá lá, velho! Transmutation Table! A bancada de transmutação! Uh! E, mano, com isso aqui, basicamente, o nosso jogo ficou extremamente easy mode, velho! Porque, dentro dessa bancada, a gente consegue acessar essa interface! Essa é uma interface onde a gente pode ceder itens, e esses itens são transformados em matéria, e essa matéria a gente pode utilizar pra conseguir outros itens! Talvez muitos de vocês já conheçam como funciona esse mod, mas eu pretendo fazer uma explicaçãozinha básica aqui, pra quem nunca ouviu falar. Eu tô ligado que tem uma galerinha que nunca viu esse mod. Então, vem copozinho! Então, o que a gente precisa saber aqui agora é que, se a gente jogar toda essa glowstone aqui pra dentro, ou melhor, se a gente jogar uma glowstone aqui pra dentro, ela vai ser queimada e convertida em matéria. A glowstone, ou pozinho, tem 384 de matéria, então a gente pode queimar aqui, e se liga, a gente aprendeu a matéria da glowstone, e ela estocou aqui a matéria bonitinha. Se, por exemplo, a gente queimar um carvão, que tem 32 de matéria aqui dentro, a gente vai aprender o carvão, e vai somar mais matéria à nossa bancada. Digamos que eu queira aplicar carvão na nossa bancada. E, dentro da bancada, tem estocada 400 de matéria. Cada carvão custa 32. Então, eu posso pegar, mano, sei lá, velho, quantos carvões eu quiser, até eu gastar toda essa matéria que tá estocada na bancada. Isso aqui não é infinito, ele basicamente tá pegando a matéria que eu joguei aqui pra dentro e me entregando em um formato de outro material. É meio confuso, eu sei, mas é bem simples também, na real. Não tem muito segredo, mano. E, bom, o real motivo pelo qual a gente precisa dessa bancada é porque, nesse exato momento, eu tô sem nada de comida, velho. E eu quero resolver esse problema, é agora, velho. Primeiro, deixa eu dar uma olhada na carne de ovelha. A carne de ovelha assada, ela tem MC? Olha só, ela tem MC, meu parceiro. Vamos achar uma ovelhinha. Cadê a ovelhinha? Vem cá, ali é uma vaca. Vem cá, vaquinha. Vem, vaquinha, vaquinha. Ó, se liga só. Matei a vaquinha, peguei o bifão dela e também o corinho. Ó, agora a gente assa esse bifão aqui. E, se liga só, o nosso bifão assado custa um total de 64 de matérias. Então, digamos que eu queime meu bifão aqui na bancada de transmutação. A gente aprende o bifão e soma a matéria dele. Eu vou pegar algum item aqui que tenha muito MC, mas, tipo, muito MC. Como, por exemplo, ouro. Cada barra de ouro tem 2 mil de MC. E, nesse stack aqui de 23 barras de ouro, eu tenho 47 mil de MC. Mano, 47 mil, velho. Eu posso queimar, sei lá, 3 barrinhas de ouro aqui. Eu aprendo ouro. Junto 6k de MC e posso pegar aqui um pack de bife, mano. E a melhor parte é que agora a gente não passa mais fome nessa bodega. GG, velho. Stonks. Ou melhor, ultimato. Ok, mas o principal motivo de eu ter mexido com essa bancada não é pra gente conseguir comida infinita. Essa é uma vantagem muito boa, diga-se de passagem. Mas não é pra isso que eu tava querendo mexer nele, não. Vou botar mais carne aqui, velho. GG. Eu queria porque, basicamente, eu vou jogar todo esse meu ouro aqui dentro. E eu preciso de muita areia e pólvora, mano. Pólvora eu já tenho aqui e a pólvora é relativamente cara. Então eu vou queimar ela. Vou pegar o que eu puder aqui. Deu um packzão. Mano, eu precisava de uns, sei lá, 4 packs, talvez. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 5 de 32. E, mano, você não precisa ser um gênio pra saber mais ou menos o que eu tô querendo fazer. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar esse meu minério aqui, o Wibby Hub. Do lado esquerdo da Transmutation Table, você meio que salva o minério sem necessariamente queimar ele. Você não soma a MC, mas você salva ele aqui do lado. Então você pode pegar mais. Salvado ele, eu vou fazer uma pazinha desse minério que eu achei muito top. Muito, caraca, velho. A pá da 9 de dano, mano. Quanta funk, velho. Que minério roubado. E com essa pazinha, eu pretendo pegar muita areia, velho. Muita areia mesmo. Olha isso, velho. A pazinha já tá quase instant mine. Aí, ó. Nice. Peguei bastante areia. E, bom, agora que a gente já tem bastante areia, a gente pode craftar muita TNT, mano. Não foi muita, mas já foi bastantinho. Vai, eu vou salvar aqui pra ter salvo TNT dentro da nossa bancada, caso a gente precise. A maior parte da Transmutation Table é que ela serve meio que como um sistema de baú, se você parar pra analisar. Porque eu posso simplesmente queimar todos os meus itens que tem MC aqui nessa bancada. E dessa forma, eu não preciso me preocupar em estar carregando um zilhão de itens diferentes, mano. Eu não preciso salvar até a minha mochilinha do Thanos ali. Pô, será que a munição tem MC, velho? A munição tem MC, velho. O maluco, eu vou pegar munição pra minha pistola, sério. Aprende aqui. Cadê a munição? Aqui, ó. Vou pegar mais munição pra minha pistola. É, boy. GG, munição infinita. Cara, eu vou jogar todos esses minérios aqui dentro. Quer dizer, os que dá, né? Porque tem uns que não tem MC. Se o monge não tem MC, eu não consigo interagir com a bancada, mano. Aí, ó. Perfeito, mano. Joguei tudo que tinha MC ali pra dentro. Só os itens que não tem MC estão aqui fora agora. Dentro do baúzinho. Ou melhor, dentro da minha mochilinha do Thanos tem mais alguns itens ainda. Pô, seria da hora se o ovo de galinha tivesse MC, mano. Nossa, ia ser muito roubadão. Ó, mas fazendo isso de queimar todos os meus itens, eu juntei um total de 200 mil MC dentro da minha bancada, velho. Isso aqui dá pra fazer um estrago, mano. Mas o que a gente precisa agora é voltar para o Nether. Liga o portal e vamos caçar netherita. Cara, na verdade, antes da gente entrar pro Nether, seria interessante eu fazer uma armadura, velho. Aqui no modpack tem a armadura de esmeralda. Eu acho que eu não vou ter nem ferrando, mano. Cada esmeralda é 16k de MC, velho. É, não vai não, não. Tá, deixa eu fazer um teste aqui. Se a armadura de osmium é melhor que a armadura de ferro, mano. Porque se for, aí GG pra nós. Aí, ó. É, 5 e 1. E a de ferro dá? 6. É, não é não. Esquece essa parada aí, meu irmão. Tá, se eu for tentar pegar tudo em diamante, eu consigo pegar 32. Mano, eu vou queimar os meus diamantes aqui porque eu acho que vale a pena. Vai. Faz uma armadura de diamante. Ai, não sobe botinha aqui, não. Botar lá, botar lá, botar lá. É isso. Mano, queima isso, queima isso, isso. E tá lá. Tamo pronto. Partiu. Ai, partiu o Nether. Melhor. Agora sim. Partiu o Nether. Ok. Aqui no Nether o nosso objetivo é simples. Bater nesses caras deles, chorar pra mãe deles. Baby, ch... Tanquei legal, hein. Tanquei legal, velho. Não, na verdade, nosso objetivo é encontrar esse cara, velho. Ancient Dreads. Infelizmente, ele não tem MC, então a gente vai ter que encontrar pelo menos 4 dele. Deixa eu dar uma olhada se o Netherita tem, velho. Olha, o Netherita tem, mano. Perfeito, velho. Então é só a gente encontrar 4 Ancient Dreads aqui e tá GG pra nós. Pelo que tá mostrando aqui, ele começa a aparecer na camada 17, mano. Então a gente tem que descer até a camada 10, mais ou menos, que é onde ele tem um pico mais elevado. Partiu, rapaziada. Tá, seguinte, galera. Acabei de descer aqui pra camada 7 do Mine, onde, teoricamente, tá spawnando as nossas Netheritas. Tá na hora de pegar aquela TNT braba. Ih, se liga só, eu dropei um monte de minério aqui, inclusive. É minério de esmeralda do Nether, velho. Da hora, mano. Vejamos, é só colocar, em teoria, uma TNTzona aqui. Acionar ela. E vamos torcer pra aparecer aquela nossa Netherita, velho. E nada de nada, velho. Bom, o segredo aqui... É... Minerar reto? Ah, não, velho. Eu não acredito que eu peguei. Eu fiz meio... Não, 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 não. Mano, eu fiz um meio pack de TNT pra achar a Netherita minerando reto. Ah, eu sou uma fraude. Ah, mas foi uma só, né? Então, tudo bem. TNT. Uh, duas. Mano, depois de jogar tanto na 1.16, minerar Netherita. Olha aí, eu tô falando. Eu tô falando, velho. Virei pro player nesse jogo, mano. GG. Já consegui aqui, ó. Quatro Netherita. GG isso. Oh, cinco. Ah, não, pergando, velho. Mano, eu... Aí, eu mais aqui. Que? Não, farm de Netherita comigo minerando. Caraca, ô, podia ser fácil assim no Vanilla, hein? Qual foi, jogo? Nunca te pedi nada, mano. É, acho que acabou por hoje, velho. Mano, eu fiz meio pack de TNT pra conseguir achar mais Netherita minerando. Tá bom. Vambora. E é isso aí, meus amigos. Depois de uma longa exploração no Nether, conseguimos voltar pra casa com sucesso. Cara, eu vou salvar tudo que dá aqui na bancada de MC, só pra garantir que a gente pode recuperar, né? Ó, boa. GG. Agora eu vou cozinhar quatro desses anciantes drabs. Drabs, drabs. Vou pegar quatro desses íngotes de ouro. Beleza, meu garoto. Agora a gente coloca ouro, Netherita. E tá lá, velho. Netherite, íngote. Já aproveita, salva na bancada de MC, pra gente nunca perder a Netherita daqui. Pega uma picaretinha de Dima. E com essa picareta de Dima, mais a barra de Netherita, a gente consegue uma picareta de Netherite. E olhando assim, você pensa... Copo, mas diante de tantos mods, por que você que é justamente Netherita tem tantas opções melhores? Porque, meus amigos, é com a Netherita de base que a gente consegue fazer a famosa Atomic Disassembler. Mas é óbvio que eu vou deixar pra fazer ela só num próximo episódio. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece. Larga aquele like pra nós aí, meu parceiro. Se inscreve, se você ainda não for inscrito. E não esquece que tá saindo vídeos todos os dias aqui no canal. Se pá, dois vídeos por dia. E também não esquece que eu tô fazendo live streams na Twitch. Todos os dias, às 4 horas da tarde. Então me segue lá, mano. Twitch.tv barra apositos. Mas enfim, meus amigos, de resto é isso. Um beijo nessa. Valeu. Falou. E eu fui!